Tuas crianças de sangue teve que juntar Durando o outro que nunca iam se separar A traição proclamada pelo Bramizinho Assassinaram o E.L. quando ia partir Índia, madeira, sagrada com o Bagdad Nossa majestade ali na balada Antes da morte ali entregou o medalhão E o seu filho ficou conhecido por toda a nação E o filho de Alí vem da cena da traição Se esconderá atrás do barco da navegação E a rebeldia do mar Às vezes mata, mata, tenta de dor Esse é o milagre da história Que a mãe natureza revelou E a rebeldia do mar Às vezes mata, mata, tenta de dor Esse é o milagre da história Que a mãe natureza revelou Oh Bagdad Oh Bagdad Oh Bagdad Oh Bagdad Oh Bagdad E nas montanhas eu vi, Alibaba E nas montanhas eu vi, Alibaba E Bagdad E Bagdad Oh Bagdad, oh Bagdad Oh Bagdad, oh Bagdad Oh Bagdad Oh Bagdad Duas crianças de sangue teve que juntar Jurando um ao outro que não iam se separar Atrás sofreu aclamada pelo grande vizinho Assassinaram o E.L. quando ia partir E de a fronteira atacada com Bagdad Nossa majestade ali na bala Antes da morte ele entregou medalhão E o seu filho ficou conhecido por toda a nação E o filho de Alibem da cena da traição Se esconderá atrás de barco na navegação E a rebeldia do mar Às vezes matava a festa ajudou Esse é o milagre da história Que a mãe natureza revelou Oh Bagdad 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 E nas montanhas eu vi, Alibaba Que Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba-Imba- Oh, 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 oh